Rapaziada, beleza? Queria comentar com vocês aqui Abri esse vídeo Hoje dia 13 do 2 Provavelmente esse vídeo vai ir pro ar só No mês 4 Mas é isso Vocês estão vendo agora Mas hoje é dia 13 do 2 de 2023 E eu acabei de receber Uma das propostas Acredito que no momento Seja a maior da minha carreira Como designer gráfico Acabei de receber a proposta Pra fazer um trabalho em parceria com O Brasileirão Você vai estar vendo esse vídeo Essa arte já vai estar postada provavelmente Mas eu decidi registrar Tudo aqui, recebi a mensagem Por volta das 10, 11 Horas da manhã Conversei e cara Fechamos, vou mostrar basicamente Tudo aqui nesse vídeo O processo pra criar arte Tudo que eu fiz E o que eu vou fazer Pra estar criando essa arte E estar postando aí Provavelmente vocês já viram ela Aí no perfil do Brasileirão Então é isso rapaziada Muito obrigado Acredito que muito Foi por causa de vocês Toda a interação no Instagram No Youtube Muito obrigado de coração Não tenho nem palavras Pra estar descrevendo Tudo isso que está acontecendo aí E vamos realizar esse trabalho A primeira parte Que eu fiz Foi selecionar todas as imagens Dos jogadores Que eu ia usar E esse ponto aí Foi um ponto que pesou bastante Muita gente Falou Pô, cadê o Jeromel? Cadê o Jeromel? E eu selecionei Imagens Onde os jogadores Estavam jogando E infelizmente O Jeromel Não atuou pelo Grêmio Nessa temporada ainda Então pra selecionar Todas as imagens Eu fui no Flickr E fui no perfil do Grêmio Pra pegar Todas as imagens Dos jogadores Bom, então Como vocês estão vendo Finalizei aí Selecionei todas as imagens Tá passando aqui na tela E agora Que eu já recortei todas Deixei todas em PNG A gente vai pra dentro Do Photoshop Pra fazer a blocagem E terminar a arte Bom, então aqui Eu já tenho Todas as imagens encortadas Já selecionei O chão que eu vou usar E o estádio A imagem da Arena do Grêmio E agora Como eu já tenho Tudo selecionado Eu vou começar A ambientação No chão E no estádio Como eu já tenho Ele recortado Vou fazer a iluminação Já joguei um desfoque No chão E no estádio Então Tá tudo perfeito Já coloquei os raios Ali, né Como vocês viram Então agora É só começar A ambientação E a iluminação E a iluminação E a iluminação E a iluminação Tchau. 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 E como vocês estão vendo aí no vídeo, né, eu tô usando essa pasta aí e essa pasta é a pasta de overlays do Master Pack, tá? Então, todos esses overlays, todas essas faíscas e partículas, tudo que tem aí dentro, tá tudo dentro do Master Pack, tá? Então, quem já tem o Master Pack, já tem esse conteúdo, né, já tem todo esse conteúdo aí maravilhoso que tem dentro do Master Pack e, cara, ele é absurdo, né? Tanto é que eu usei num projeto oficial do Brasileirão, então, não perde tempo, link aí na descrição e é isso, bora! Todo o céu agora finalizado, ambientação, iluminação, já terminamos tudo. E agora a gente vai pra parte mais satisfatória, que acredito que todo mundo aqui gosta, né, que é a parte de tratamento de imagem, iluminação. Todo mundo gosta de ver uma speed art com esses elementos aí, né? Então, fica tranquilo, não vou te atrapalhar, fica com essa parte aí que é a mais satisfatória do vídeo. É nóis! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E você saber fazer tudo dentro da sua área. Por exemplo. Nesse caso que vocês estão vendo agora. A bola com que o Pepe está jogando. É a bola do gauchão. E como vocês estão vendo. Como é o trabalho. O trabalho era para o Brasileirão. Então eu precisava fazer essa mudança. Eu dei a sorte. De já terem postado. A imagem da bola. Então. Peguei a imagem. Recortei ela. Como vocês estão vendo. Ela tinha o chão aqui. Então eu tive que reconstruir ela um pouco também. Isso entra na parte do swap. E aí. Fiz o swap. Reconstruí ela. Coloquei ela no lugar da bola do gauchão. E. Está feito. Um pequeno detalhe. Que faz muita diferença. Afinal. Vai estar lá o jogador com a bola do gauchão. Não ficaria legal. Então. Um pequeno detalhe. Que faz toda a diferença. Para o resultado final. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do resultado final aí. Deu um trabalhinho para fazer. Levei alguns dias aí. Eu realmente me entreguei. Assim. De alma. De cabeça assim. No projeto. Porque cara. Eu dei a sorte. De pegar o Grêmio. Que é o meu tibio do coração. Eu sou gremista. Então cara. Para mim foi um prazer enorme. Uma satisfação enorme. Estar participando desse projeto. Que tem. Pô. Só referência aí do meu lado. Só designer da hora. Só designer de outro nível. E está representando o meu clube. Está representando o meu time. Foi algo sensacional. Sem palavras. Né. O resultado lá no Instagram. Foi muito bom. Né. Muito bom mesmo. Mais de 30 mil curtidas. Então. Pô. Tipo assim. Fenomenal. Não tenho palavras para descrever. O que foi. É. Essa participação. Né. Desse projeto. Assim. Foi. Para mim. Foi algo que. Cara. No momento. Né. Como eu disse. No início do vídeo. É o maior projeto. Para mim. Assim. Em questão de. Pessoal. Né. Pessoal. Assim. É o maior projeto. Porque. Eu não recebi nada. Para fazer isso. Tá. Muita gente me perguntou. Ah. Brasileirão te pagou. Quanto você recebeu. Eu não recebi nada. Tá. Esse foi um projeto. Para. Divulgar o meu time. Né. No caso. Seria. Se não tivesse o Grêmio. Seria outro. Mas. Só de receber essa proposta. Né. Ver que meu trabalho. Está sendo reconhecido. Está sendo. Muito. Muito reconhecido mesmo. Para estar no nível do Brasileirão. É. Já é algo incrível. Então. É isso. Muito obrigado mesmo. Resultado já passou aí na tela. Ah. Se você puder. Deixar o like aí no vídeo. Se inscrever. Vai me ajudar bastante. Bora aí. Bater. 4 mil inscritos. A gente já está com 3k. Né. Pô. Tipo assim. Um negócio. Fora do normal. Então é isso. Se você quiser ver os outros vídeos. Vai aí no meu canal. Confere. E é isso. Bom. E agora. Se você chegou até o final do vídeo. Eu queria que você fosse aí nos comentários. E comentasse. Grêmio. Tá. Só comenta Grêmio. Que vai me ajudar bastante. Para mim saber se você chegou até aqui. Se você curtiu o conteúdo. Deixa o like. Vai me ajudar muito. E é isso. Sem palavras. Muito foi por causa de vocês também. Que me ajudaram bastante. Desde o início. Estão aí comentando nos vídeos. Curtindo. Indo lá no Instagram. Dando uma moral absurda. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu.